Eu sei, eu falhei o prometido, eu sei e não meti o vídeo, mas eu juro que eu gravei e está para editar e muitas coisas para dizer no próximo vídeo eu digo. Olá a todas, eu hoje venho com um haul com a minha irmã. Olá! A primeira parte deste haul está no canal dela, a segunda está no meu, obviamente, não é? Portanto, nós hoje fomos às compras, daí estamos a fazer um haul, não é? E viemos mostrar o que nós comprámos. Não sei se vocês já sabem, se me seguem no Instagram, for sure sabem, mas eu arranjei trabalho na salsa, que é ótimo. Portanto, eu tive de comprar calçado confortável para estar em pé, porque aquilo são 5 horas em pé, parecendo que não, os pezinhos começam a doer e então tive de comprar calçado confortável. Portanto, fomos à Pull&Bear e eu comprei umas chapatilhas. Comprei estas chapatilhas, elas parecem feias de longe, eu sei que parecem, mas na verdade, elas, toda a parte preta é renda e depois a parte crescenha é uma espécie de pele, acredito bem que não seja pele, mas já. Custaram 35,99€ e são assim e thumbs up, são super confortáveis. Então, a nossa mãe também fez compras e nós fizemos questão de mostrar as suas compras. E ela comprou esta camisola na Springfield. Esta camisola diz, make it simple, but significant e ela adicou assim mesmo a esta frase, por isso é que teve mesmo, mesmo de comprar esta camisola. Ela chegou ao pé de mim e disse, tenho de comprar. Acho que a camisola custou 15,99€, mas não tenho certeza porque ela tirou o preço. Ela também comprou este top preto da Mango. Sim, eu disse-lhe que se ela comprasse o top, eu ajudava a usar. É um top preto, é assim meio fluido e pronto, ele é assim e custou 19,99€. Depois fomos à Blanco. Portanto, nós vamos no casamento e então fomos comprar roupa bem ao casamento e eu decidi optar por uma saia e uma camisola em vez de um vestido. Vou mostrar aqui a camisola, o top e no canal da minha irmã mostrei a saia, portanto podem lá ver. E então o top que eu comprei foi da Blanco e é assim este cor-de-rosa clarinho super adorável. Ele é assim super fluido, pois tem aqui esta parte de renda. Opa, eu não sei explicar, ele fica bem bem no corpo e com a saia ainda fica melhor. Nós vamos fazer aqui para o canal um lookbook de casamento, onde vamos mostrar, nós, todas as fancies no casamento. E então ele custou 12,99€ e estava marcado como 22,99€. Então, good stuff right here! Depois ainda para o casamento eu comprei umas malas, tanto eu como ela, também no Blanco. E então o que eu comprei é assim, ela neste momento é uma clutch, mas também pode ser uma mala a tiracol, porque tem um... isto, a correia. E então ela é assim preta em napa e em camurça e tem umas taxas douradas muito fofitas. E ela custou apenas 12,99€. A mala que eu comprei também é preta e parece ser em napa e tem estes burlocos muito fofinhos. Pronto, ela é assim. Ainda não é Blanco, comprei um porta-chaves, porque eu vi esta coisinha e... Rewind, eu adoro pedras. Não é pedras da rua, brancas da calçada. Mas, por exemplo, vocês sabem quando vão a férias no dia vais e há lá tipo uma banquinha das pedras do signo, e pedras da concentração, e pedras do amor. Pronto, esse tipo de pedras, assim. Então eu vi lá esta pedra. Eu não sei bem como é que ela se chama, mas certezinha ao santo que não é ametista. Porque ametista é a pedra do meu signo e é que eu achei esta azul. Mas pronto, ela é assim e depois tem dois burloquezinhos, cor-de-rosa, um cor-de-rosa mais escuro e um mais claro. Isto é um porta-chaves e eu tenho a certeza que isto vai partir em três tempos, porque se vocês soubessem a quantidade de vezes que o meu porta-chaves cai no chão, iam-se assustar. Mas pronto, ela custava R$ 6,99 e eu comprei-o por R$ 3,99, o que é tipo lindíssimo, pedra, tipo eu adoro. E por fim, a nossa mãe comprou este cinto preto na blanco. Ele é assim fininho e é para meter à cintura no vestido dela de casamento, que não mostrámos porque já o comprámos há imenso tempo na Ana Sousa. E ele é muito fofinho, tem aqui os talhos em dourado. E custou R$ 5,99. E pronto, neste outro está tudo mostrado. Se quiserem ver o que nós comprámos mais, vão ao canal aqui da Sissi e vejam. Espero que tenham gostado e até uma próxima.